Luísa, tchau Manu! Tenha um bom dia na aula. Bom dia professora! Bom dia Bebê Luísa! Então alunos, hoje vamos aprender inglês. Peguem o livro de inglês. Pegamos professora! Tá alunos, abrem na página 15 até 19. Agora, se vocês estão com dúvida, vocês podem ficar, pedem a ajuda de alguém, ok? Ok! Eu posso pedir a ajuda da Dei? Eu posso pedir... Professora, que foi? Eu posso pedir a ajuda da Júlia? Pode. Da Deise? Pode. Gente, lembrando que essa aqui é a Deise. Então, ela é uma menina e não um menino. Você tá usando esse chapéu. É uma menina e não um menino. Alunos, eu vou pro banheiro e já volto. Fiquem lendo. Vou pro banheiro. Ei, Guilherme. Peraí. Ei, Guilherme. Que que foi? Que foi, Bebê Luísa? Eu... Você sabe de... Que a Deise... É que a Deise... A Deise... Ela... Ela toma café da manhã com refrigerante. Ela toma café da manhã com refrigerante. O que que vocês estão falando aí? Eu não tava falando... A Deise não tava falando nada. Hum... Acho bom. Acho bom. Pensei que você tava falando fofoca. Ah, o que que tá acontecendo? É ouvir alguém fazendo fofoca. Ah, tá. Ei, Deise. Que que foi? Você sabe que o Juquinha... Não. Você sabe... Que o Sonic... Não. O Sonic? Não. Eu falei Sonic sem querer. Você sabe que o Joãozinho... Que o Diego... Tem um óculos bem feio. É que ele não consegue enxergar muito bem com esse... Não. É que é porque o óculos dele é muito feio. Vocês estão falando o quê? O que que vocês estão falando do... Do Diego? Nada não, professora. Eles falam... Professor... Que foi? Professora? Que foi? Ela falou que eu tenho um óculos bem feio. Mas você acha que eu tenho um óculos feio? Não. Gente que tá falando todos os amigos. O que ele diz? Todo mundo é o amigo dele. Não. Você não... Não. Você não é feio. Bebê Luísa. Para de fazer fofoca. Para com isso. Ok? Professora? Que foi? Eu... Professora? Pode... Eu tenho... Eu preciso falar alguma coisa. Pode vir aqui. Ok. Ei, Carlinhos... Carlinhos... O que foi? Pera. Pera aí. Se queira, eu botei na cor do B. Eita. Tá na mão da pele do Bubu. Ei, Carlinhos. Carlinhos. O que foi, bebê Luísa? Você sabe que o Luquinhas, ele não sabe andar de skate, porque na última vez ele caiu. E também a Deise, e também a Deise, também fala mal de garotos, porque na última vez o Luquinhas não quis dividir o todinho para a Deise. Aí a Deise falou mal dele. E também o Luquinhas, também o Luquinhas, também o Luquinhas, também o Luquinhas, também pegou o Luquinhas, deixou o óculos dele cair sem querer. E também ele deixou o anel da mãe dele cair. O que? De professora? Não, fique quietos. Fica quietos. Fique quietos. Não, fique quietos. Todo mundo. Todo mundo fica quieto. Pera aí. Sem querer, todo mundo tá saindo. Eu preciso amarrar eles aí, hein? Eu preciso botar algo pra eles não saírem. Não, 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 não. Fica quietos, fica quietos. Fique quietos. Fique quietos. O que está acontecendo aqui? Professora? Ah, hum, 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 hum. Bebê Luísa, deixa os seus amigos falarem. Não, professora, não. Você quer que eu conte na sua agenda? Não. Ai, tá bom. Pode falar. A bebê Luísa fez fofoca de novo. Eu falo aqui blá, 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 blá. Depois. Ah, já lá, a bebê Luísa já tá demais. Eu vou falar pra diretor. Porque o diretor tá doente. Não, 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 não. Eu vou falar assim. Vem cá. Eita, sem querer cair no chão. Vem cá. Não, não. Não, deixa que eu chamo. Porque... Deixa que eu chamo. Diretor. O que que foi? O que que foi? Então, você... Anota sim. Eu vou anotar sim. Não adianta dizer não. Não. Para de me responder. Não. Não. Já, você já... Pode soltar. Eu já peguei. Não. Se não for essa agenda, eu anoto no seu caderno, ok? Ok. E eu vou usar a caneta azul escura, porque a caneta vermelha acabou com a tinta. Agora eu vou anotar. É? Não, bebê Luísa. Ai, minha mão. Ai, essa doeu muito. Eu vou... Peraí que eu vou ligar para... Ai, quer saber? Eu vou ligar para a mãe dela. Você já está... Você já está demais comigo, ouviu? O celular é verde. Não, você não vai anotar. Você não vai ligar. Você não vai ligar. Bebê Luísa, solta essa agenda. Não. Quer dizer, solta esse celular. Não. Pode soltar. Já liguei. Não. Tudo, tudo, tudo. Alô, quem fala? Aqui é o Davi. Aqui é a... É a Manu. O que que está acontecendo? Ah, cadê a mãe da bebê Luísa? A mãe da bebê Luísa, ela está trabalhando. Porque ela trabalha de manhã. E ela sai de noite para casa. Ah, é que porque a sua filha, a bebê Luísa, ela fez fofoca. O quê? Eu já estou indo aí. Ah, eu não acredito. Eu vou buscar ela. Tô indo buscar ela agora. Cadê a minha roupa de sair? A minha roupa de sair é essa daqui. A minha roupa de sair é essa. Pronto, já tô indo buscar ela. Olá, diretora. Ah, olá, Manu. Você deve ser amiga da bebê Luísa. Sim. Então, eu preciso conversar com a senhora. Então, blá, 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 blá. Bebê Luísa, fica descansando. Enquanto isso, gente, eu vou conversar com a sua amiga. Deixa eu ficar brava aqui pra fazer conversa. Pronto. Então, a bebê Luísa, blá, 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 blá. Depois. Tudo bem. Eu já tô, eu já tô indo aí. Ai, bebê Luísa, quando a gente chegar em casa, a gente vai ter uma conversa séria. Eu vou falar pra sua mãe. É que eu vou ligar pra ela. Não, não, não se liga, não. Não, eu vou ligar sim. Não, você não vai ligar. Eu vou ligar sim. Eu já liguei. Não adianta, pode soltar, já liguei. Não. Tu, 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 tu. Hum, hum, alô? Ah, olá. Quem é? Que é a Manu. A bebê Luísa aprontou na escola de novo. O que que ela fez dessa vez? Ela, ela fez fofoca na escola. Bota ela de castigo, então. Pra ela aprender que não pode. Pronto. Já liguei pra sua mãe. Pronto, bebê Luísa. Chegamos. Ninguém... Bom, peraí. Bom, o Max e a Laurinha estão em casa porque o resto tava dormindo. Porque o resto foi trabalhar. Ah, tá. Bebê Luísa, eu vou dar uma olhada na sua agenda, ok? Não, 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 não. Não, solta. Peraí. Deixa eu ver essa... Deixa eu ver o que você fez. Não, não tá escrito nada, não. Tá escrito, sim, que tô vendo daqui. Não, você não pode vir. Você não pode vir. Já soltei. Não. Não. Bebê Luísa, tira essa mão daqui. Tira a sua mão daqui. Que eu quero ver. Não. Deixa eu ver aqui sua agenda. Por que tá tudo rabiscado na sua agenda? Por quê? Me fale por quê. Eu não sei... Você já sabe. Eu não sei nada, não. Não sei se eu sei. Eu não sei nada, não. Me fala logo. Foi o diretor. Ele faz isso pra enganar você. Para com isso, bebê Luísa. Mentir é feio. Me fala logo. Ai, tá bom, meu irmão. Tô chato. O que você falou? Nada. Ai, tá bom. Eu vou falar. Eu fiz isso pro diretor. Eu não escrevi na minha agenda. Bebê Luísa. Ela falou... A sua mãe falou que você tá de castigo por uma semana. Não. Vai colocar sua roupa de dormir. Vai colocar sua roupa de dormir e seu óculos de dormir. Esse é seu pijama novo, né? Vai dormir no colchão. Ai, como não é chato. Eu vou arrumar outra. Ai. Quer dizer... Vai dormir. Se você sair da cama, eu vou avisar tudo pra sua mãe. Não posso te bater porque se eu bater em você... Porque se o Davi e o Hugo, eu e a Bruna batemos em você... A sua mãe vai brigar com a gente. Eu vou arranjar outra amiga. O que você disse, Bebê Luísa? Nada. Uhum. Sei. Eu vou botar aqui. Tchau. 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 Tchau.